Alô moçada boa do Brasil e do mundo, o que dá pra ver bem daí? Onde a notícia acontece com certeza, pelo possível seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari parece com a Santíssima Trindade, essa senhora junto ao apoio de vocês tentando orientar aqui, modo de dizer o suporte, celular pra filmar, 11h15 da manhã estamos no dia 27 de maio de 24, uma segunda-feira com a Santíssima Trindade, essa senhora junto ao apoio de vocês temos um jornalzinho, temos um folheto e as fichas e é claro, por favor, encaminhe esses assuntos pra quem você acredita que precisa, que é importante e obrigado por estar conosco Bom, no folheto, olha só FATEC, Faculdade de Tecnologia, CPS, Centro Paula Souza Vestibular Segundo Semestre 204 Exame, 30 de junho às 13 horas Ensino Superior, Cursos Gratuitos e de Qualidade Presenciais à Distância Inscrições de 16 de abril às 7 de junho até às 15 horas Somente pelo site Vestibular FATEC FATEC, FATEC, no caso, .com.br Central de Informações ao Candidato São Paulo, Região Metropolitana, 11-3471-4103 Demais localidades, 0800-596-9696 Realização, Fundação FAT FAT, no caso, FAT CPS, Centro Paula Souza SP, São Paulo Governo do Estado São Paulo, São Todos Aí eu virei o folheto Cursos presenciais oferecidos pela FATEC Ribeirão Preto Análise e Desenvolvimento de Sistemas Manhã, 35 vagas Noite, 35 vagas Gestão de Negócios e Inovação Noite, 28 vagas Gestão de Recursos Humanos, Manhã, 28 vagas Sistemas Biomédicos, Noite, 28 vagas Ensino Superior Gratuito de Qualidade Folheto Informações É no www.fatecrp.edu, edu, no caso, edu.br Contato, arroba, fatecrp.edu.br Fatec, Ibirão Preto O jornalzinho e esse folheto eu encontrei Se não me engano Era em torno das 9 horas da manhã Nesse sábado, dia 25 de maio, 24 Quando eu ia lá para Dante Alighieri fazer aula de dança Então a gente encontrou Opa, a informação da boa é aqui Quando deixa a parte O pessoal fica ligado Com o valor? Na bota, tá bom